Grupo B, na Vila Belmiro, Santos, Esporte, após o escanteio, na confusão, Guga faz 1 a 0, Santos. Almir arranca pela direita e centra. Guga, de Peixinho, aumenta, 2 a 0. E não acabou, não. Dário derruba Darcy, penalti, claro. Guga, olha ele aí, bate e faz o terceiro, Santos 3, Esporte 0.